Foi no banco ainda, eu tinha, sei lá, um ano e pouco de formado e no banco eu tinha sido treininho, então eu passei por uma série de áreas diferentes, acabei indo para o M&A e em algum momento eu olhei para a minha própria carreira e pensei, bom, eu não tenho formação específica em administração de empresas, uma série de coisas que eu lido no dia a dia que eu nunca aprendi formalmente e eu sentia muita falta de ter uma experiência fora do Brasil, daí eu comecei a procurar o que, enfim, quais eram as minhas opções, então eu vou dizer, vai, sei lá, 18 meses depois que eu tinha me formado, foi que eu comecei a pensar no assunto, eu mudei de carreira, mudei de emprego nesse meio do caminho e aí já nessa mudança de emprego eu tinha bastante consolidado na minha cabeça a ideia de que eu queria estudar fora, fazer o MBA, nessa época eu já sabia que era mais ou menos essa direção, eu coloquei isso durante o meu processo de seleção nesse novo emprego e aí foi sim que as coisas começaram a andar para chegar num processo de application e acabar indo para Harvard para fazer meu MBA.